Está descendo a última viga. Correu o marinho préal. Correu o marinho préal. Mais uma etapa. Vamos descer? É. Faz uma caixinha gelada para vocês. Pode passar lá. Faz uma pose aí e desce o seu primeiro a pular aí. Aí, ó. Vamos lá, Olímpio. Vocês não seguraram não, né? Tem que dar uma mudança na Ferrari. É. Vamos falar desse problema depois. É? Vamos falar desses negócios depois só. Agora... Beleza? Vamos lá. E aí? Vamos lá. 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 Não vou aceitar isso não porque colocou uma viga em cima do meu ponto ali. Vamos lá. 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 Vamos lá.